Já tá pronta aí as imagens da cratera? Esbarro de Gramami, né? Um carro acabou caindo nessa cratera aqui, ó. Olha, olha o que foi que aconteceu. Fonte à noite, né? Olha aí o que foi que aconteceu. Aí a imagem já, durante o dia, abriu essa cratera e o prejuízo ficou aí pro motorista, ó. Tá vendo? Betinho Nascimento tá lá? Ô, Betinho! Cadê você, Betinho? Pra trazer as informações sobre essa cratera, pra gente cobrar, inclusive, providências, Betinho. É você, ao vivo, garotinho. Vamos mostrar, Betinho. Tribuna Livre. Bora simbora, Nilvan. Mostrar o problema do povo e, com certeza, mostrar a solução. A gente tá aqui pra isso. Estender as mãos aqui pra população de João Pessoa, da Paraíba inteira. Tô aqui no bairro de Gramami, zona sul da capital paraibana. Já vou mostrar aqui, ó, o vilão aqui nesta rua, né? É um vilão de verdade. Tá prejudicando vários motoristas, pedestres, ciclistas. Quem passa por aqui, na rua Gerôncio Stanislau Nóbrega, nessa esquina, com a João Antônio da Silva, tá se prejudicando. Infelizmente, foram vários carros que já caíram nesta cratera, que é um moeiro que fica na esquina. Só que, por se tratar da esquina, né, e a tampa não tá bem posicionada, acabou se abrindo um buraco maior, aí complica ainda mais quem passa por aqui com o seu veículo. Foram vários carros, que a gente tem essas imagens aí, que acabaram caindo aqui no buraco. O José Lins Santos mandou pra gente a denúncia, a gente veio aqui pra ouvir ele. Meu amigo, como é que tem sido pra vocês aqui, ver, presenciar, inclusive, pessoas que quebraram perna no buraco desse. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Olha, esse buraco se tornou uma situação muito grave aqui para os moradores que trafegam aqui, principalmente o pessoal, os pais dos alunos que estão chegando nesse horário do colégio. Esse buraco já vem de muito tempo. Eu já fiz várias denúncias, reclamações na prefeitura e ninguém tomou as providências. Esse é o terceiro carro que cai aqui dentro. A gente, a todo momento, tá sinalizando, colocando cone, mas não tem jeito. O buraco... Pessoal, vocês da escola mesmo colocaram, né? É, eu mesmo, como proprietário aqui do colégio, já fiz essa tampa duas vezes. E a situação que se torna hoje é essa daqui. Inclusive, com essa questão do morador nosso, aqui vizinho, que caiu no buraco e tá operado, tá com a perna quebrada. E aí, aqui é um bueiro e essa tampa, ela acaba abrindo toda vez. Como é que tá acontecendo? Acontece o seguinte. Quando fizeram o encalzamento dessa rua principal aqui, jogaram toda a terra pra dentro do bueiro. Entupiu o bueiro. Os carros começaram a passar em cima, quebraram a tampa e a terra tá toda dentro do bueiro aí. A água, quando vem, não tem por onde essa água passar. Alaga tudo isso aqui, por quê? Porque o bueiro tá entupido. Então, tantas tampas que você faça aqui, vai quebrar, porque o que tá errado aqui é a estrutura. Não tem estrutura pra segurar a tampa. Teria que fazer uma limpeza no bueiro e refazer a tampa junto à estrutura da própria tampa do bueiro. Com certeza, refazer o bueiro, desentupir, pra que a água possa passar livremente e fazer uma estrutura pra suportar a nova tampa. Deixa eu conversar com ela aí, que é moradora aqui também. Agradecer ao Joseli pelas informações. Minha amiga, como é que tá o seu marido, primeiramente? Bom dia. Bom dia. Ele está operado, quebrou o braço e o dedo do pé. Aqui nesse buraco? Aqui nesse buraco. Caiu um carro aqui e ele veio ajudar, né? E isso aconteceu dele, aconteceu esse imã dele com ele. Já vários carros caem aqui. Ele veio ajudar um desses carros? E caiu. E acabou caindo? E acabou caindo. Aí quebrou o braço? O braço tá operado e o dedo do pé. Qual o apelo que vocês fazem aqui como moradores que já não aguentam mais, inclusive, ver esses carros caindo aqui no local? Pois é. O problema é que a porta da escola, né? Muita criança que passa por aqui e a gente fica... Eu não posso nem ficar mais na minha calçada que eu já fiquei encimada, né? Já fiquei com medo, né? E é vários carros mesmo que sempre... Outro mesmo ia cair num caminhão aqui nesse buraco. Bom, teram as nove horas da noite. Aí tá acontecendo essas coisas, né? A gente pede pra o pessoal resolver. Que desejo que seu marido se recupere logo, que dê certo. E logo, logo a gente vai mostrar essa aqui e resolver, se Deus quiser. E claro que o pessoal da prefeitura vai atender o apelo, não da Tiverapã, mas de vocês, moradores aqui. Aqui é Gramami, né? Moradores aqui dessa região de Gramami. Fica bem próximo, inclusive, da Perimetral Sul. Tem um ano que a gente tá morando aqui, né? Um ano que o buraco tá aberto? E daí de quando eu cheguei que esses buracos tá... Vieram, deram uma limpadinha, mas o que aconteceu, nas calçadas, ó. Deixaram buracos, tudo. Tem que resolver. Tem que resolver. Agora deixa eu mostrar, porque aqui tem outro bueiro e esse aqui tá fechado direitinho, né? Tá, esse tá. Aquilo ali, esse da esquina é pra ser assim? É. E limpeza, né? Como é o nome da senhora? Gorete. Gorete, o que é que é o Gorete? Araújo Max. Gorete Araújo. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o seu marido, que ele se recupere bem. Meu amigo Joseli, agradecer aqui ao senhor. Mais uma vez, o senhor pode fazer um apelo aqui pro pessoal. Vem pra cá consertar esse buraco. É, eu gostaria de pedir aos órgãos competentes, principalmente à prefeitura de João Pessoa, a CEINFRA, né? Que tomasse uma providência, porque aqui, a tendência é que novos acidentes venham a acontecer. Pra que isso não aconteça, é tão fácil. Manda o pessoal aqui, desentope, coloca uma tampa nova e resolve o problema. Quando resolver, a gente vem pra cá tomar um cafezinho. Com tapioca. Aí tá certo, acordo fechado, viu? Não corra não, porque eu vou ali na escola bater atrás do senhor. Pode entrar. Tá aberto lá pra vocês. Tudo certo, seu Joseli. Muito obrigado aqui pelas informações. Tá aí então, Nilvan. A gente vai agora aguardar, né? Esse apelo foi feito pelos moradores também aqui, pelo proprietário da escola, bem na esquina aqui. Ele, inclusive, dá o suporte, ajeitou a calçada, deixou toda bonitinha, colocou os condos aqui pra sinalizar. Agora é só aguardar, de fato, aí, os órgãos que realizam esse tipo de trabalho aqui em João Pessoa pra vir consertar. Se eu só repetir, só repetir o nome da rua, Nilvan, pra o pessoal, inclusive, já ficar atento exatamente onde a gente tá aqui agora. É na esquina das ruas João Antônio da Silva com a Avenida Gerôncio e Stanislau Nóbrega, bairro de Gramambe, bem próximo aqui do acesso para a Perimetral Sul e aqui direto aqui vai dar na PB008. Volto contigo e a gente tá à disposição, inclusive, da população de João Pessoa da Paraíba inteira pra resolver problemas. Os moídos é com a gente mesmo. Vai. Pedi aí o secretário de infraestrutura, Rubens Falcão, não é isso? Secretário Rubens, manda uma equipe aí no local hoje. Não é obra grande, não. Isso aí é uma espécie de pequeno, pequeno serviço, pequeno retoque, né? Manda fazer essa parte aqui da calçada, bota uma tampinha no bueiro, do jeito do outro aqui vizinho, o outro aqui tá bem organizadinho. Pra evitar, inclusive, de uma criança cair aí, de um carro cair aí, o cara quebrou o braço, quebrou o dedo, porque o carro... E o prejuízo do carro, né? E ainda mais, quem vai se responsabilizar pelo prejuízo do carro? O prejuízo da estrutura do carro aí, né? Gerou um prejuízo. Então, manda fazer direitinho, às vezes, um pequeno probleminha desse termina tendo uma dimensão gigante, ó. Não é nada demais. Aí é um sistema de esgoto, né? Que a tampa quebrou e aí ocasionou de que o problema foi se agravando por falta de cuidado. Faz aí, secretário, que eu garanto, senhor, na hora que fizer, eu mando a equipe de novo aí pra equipe registrar que o serviço foi feito, porque aqui a gente mostra o problema, mas quando é resolvido, a gente vai lá e diz que resolveu, quem resolveu, e parabeniza, porque o nosso objetivo aqui não é nem criticar. Nosso objetivo aqui é mostrar os problemas da cidade, prestar serviço às pessoas e dar o mérito a quem resolve os problemas na cidade. E como a infraestrutura é um setor muito ligado às ruas, muito ligado aos bairros, é quem cuida das ruas, quem cuida dos bairros, é a infraestrutura da prefeitura, aí, ó, manda lá resolver e se não for da infraestrutura, se for de Cajepa, também manda resolver Cajepa, que eu mando depois, logo imediatamente, à equipe da TV para poder mostrar que o problema foi resolvido. Para nós aqui, é bom é quando o problema é resolvido, porque o programa fica com o mérito de ter sido a ponte entre a população e as autoridades. É bom é assim, porque aí a gente fica como um programa que dá resultado positivo às pessoas, não é? Tá aí, vamos aguardar e eu tenho certeza que o pessoal da CINFA já está lá anotando para mandar uma equipe hoje ainda para resolver e amanhã eu já mostro o problema sendo resolvido. Tá certo?